Tem uma pessoa ali. Aconteceu um desastre. Olá pessoal, eu sou a Morinha. Tudo bem com vocês? Faz modo empolgando, trago vídeo longo pra vocês, né? A gente só tava fazendo shots. Sabe aqueles vidinhos curtos? Então é esse mesmo. Mas hoje vamos voltar a postar vídeos longos todos os sábados. Weeha! Então bora pro vídeo. Espero que vocês gostem. Bom, já já o desistador da panqueca vai chegar. E eu tenho que arrumar ainda as coisas. Então eu vou lá embaixo pegar o frango que tava cozinhando. Porque é o petisquinho da panqueca, né? Pra premiar ela, pra ela começar a prender as coisas. É, eu também quero franguinho. Que cara suja, Amparo. É que eu tava dormindo. Que carinha mais suja, meu amor. E agora, tá limpa? É que tá suja. Tava deitado comigo lá fora, né? Sim, tava muito bom. Oi. Oi. Eu tô enjoada. Ai, caramba. Faz tanto tempo que eu tô até com vergonha. Falamos que íamos voltar, né? Lá no Instagram a gente falou que ia voltar, postar, tudo e... Estamos voltando. É, peraí, deixa eu arrumar minha camiseta. Legal, parabéns. A vira também a garrafa, essa que é o quê? Não sei como é que ela faz, mas ela consegue virar a garrafa enquanto tá arrumando a camiseta. E eu com meia. Ixi, meu. Que linda. Essa é bem bonita. Mostra pra eles essa. Essa aí. Ó, na verdade. Tá bom. Que bonita. Aí me escorrega. Na verdade, escorrega sim. Ele não é... Ele não tem borrachinha. O descuador acabou de mandar mensagem. Eu tenho que ir lá pegar o frango. Então, bora. E aí, rapaz? Não vai abrir esse negócio, não? Agora estamos indo lá pro parque. Não. Porque dessa vez a panqueta vai treinar no parque, né, amor? Nós tínhamos treinado aí em casa. A gente tava gravando nos... Os stories. Não, stories, não. A gente tava gravando nos stories. Também tava fazendo... Conta no Instagram, conta no TikTok e aí nos stories aqui no YouTube também. É. E ela é assim. Ó quem sabe. Deixa eu mostrar. Não. 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 Aí eu tô levando aqui o negócio chamado Pilates. Né? É. É um stepzinho. É. Vocês vão ver quando chega lá. E ele leva... É... Franguinho. Franguinho. Isso. E aí é sempre bom também, quando for passear, levar saquinhos, né? Pra recolher cocô. Porque todas as vezes que nós vamos lá, tem cocô jogado. Né, amor? Às vezes caco de vidro. No negócio que é de pet. Tipo, um absurdo. Hoje, quando a gente levou embora, a gente tava com caco de vidro. E a gente tinha uma bolinha de luz também. É, então. Perigoso essas coisas aí. Né? Na área de pet. Vamos lá, que eu vou ter que dar uma lição nessa destraladora aí. Vamos lá. Opa, comida? Eu gosto. Acho que ela tava muito ansiosa pra sair hoje. É? Opa, já comi, vambora. Ué, não? Opa, tem mais comida? Bom, meu garoto. Tá guardando mais petisco que é do seu bolso que eu tô sabendo, hein? Passou batido. Não, não é pra ela, não? Você vê que ela vai começar a mostrar algum sinal, assim, ó. Tá vendo? Ela viu o cachorro já aqui, ela já viu o preenchimento do cachorro. Chama a atenção dela pra você. Premia. Você viu, né? Ela que começou, eu tive que dar uma lição nela. Agora a panqueca vai passar perto dos cachorros pra ver como que vai ser a reação nela. Não. Ela tem que ir tranquila, só que ela é muito raivosa. Puxou o pai. Aí sim, que é bom. Vamos deixar ela se aproximada do portão, passa mais dois. Não. Se a aproximação também ela tem que ser gravativa. Agora que ele tá chegando perto, ó. E ela já tá aceitando mais os cachorros. Nesse momento. Ela latiu. Tá indo bem. Ignorou ou passou? Ela ignorou. Ele apresentei ela com o franguinho, que ela gosta. Não é pra dar pra ele não, esse franguinho tá meu. Acho bom, hein? Ok. Ok. Todo mundo querendo frango, né? Você não pode. Todo mundo querendo frango, né? Lelio, Lelio, eu tenho frango, vocês odeiam. Mas ela tá indo bem, melhor do que a gente achava que ela iria. É, deixa eu seguir aí. Muita informação pra ela, que a gente tem gritando, cachorro latindo, pessoas se movimentando, muita coisa, né? Muita gente gritando. Não, de três pernas, amor. Sem uma perna. Eu falei, tem um cachorrinho de uma perna só, mas esse cachorrinho não tem uma perna. Tem três pernas. Tem um cachorrinho pretinho, dá pra ver que ele é bem sociável, o outro também. Só que o que acontece, ele vai vir pra socializar com a Panqueca, só que a Panqueca não tá acostumada, então ela não vai entender a forma que tá chegando nela. Então a reação da Panqueca pode ser uma reação não amistosa. E aí você vai travar mais ela ainda, vai causar mais dificuldade pra ela. Então por isso que a aproximação tem que ser gradativa, começar aos poucos, conforme ela for pegando mais segurança, e aí a gente vai fazer a nossa aproximação. Aí depois a gente vai pegar o target, colocar ela no target, passar com outros cachorros perto dela, aí pegar outro cachorro na guia, vai um andando na frente, vai outro andando atrás, pra ela ver que esse problema não é problema pra ela. Mas pra isso ela precisa pegar autoconfiança, pra se tornar uma cachorra mais confiante. E lá vai falando que ela não tá tão bom, na bolsinha da Marvel. Passando e vocês vão andando, tá? Abra o pão, pode pôr na palma da mão que é melhor. Vamos lá rapaziada, vamos ver quem é mais corajoso. Ih, você é medroso. Não precisa ter medo não rapaz. Abaixa a mão, deixa ela comer, aí... Boa, você é corajoso. Tô sentindo cheiro impedido, você não cagou de medo não, né? E você? Ah, você é mais corajoso que ele. Obrigada, agora vamos ver esse aqui. Ah, esse aqui é mais corajoso. Muito bem pessoal, hein? A gente já destruiu eles direitinho, não foi? Depois tem que dar um petisquinho pra eles. Agora vamos ensinar esses aqui, ó. Boa, meu garoto. E agora você? Aí sim, hein? Ok, muito bom. Fiz certinho, né? Se tem eles, eu ensinei pra você. Agora, é dar, fazer uma aproximação aos pouquinhos com as pessoas. Pão queca. Coitadinha, eu tenho que ter amassado isso. Não, mas tá indo bem, hein? Lati um pouquinho só. Eu quero a bolinha ali, ó. Deixa eu pegar. E aí, ela pisou no meu dedo machucado. Não. Eu acho que ela gosta de bola. É por causa da bola. É, agora me dá a bola, Léo. Bora, vamos lá. Ok. Agora ela tá chegando perto do cachorro. Tá bem tranquila. Tá bem tranquila. Ó, o cachorro chegou perto dela, ela não latiu. Normalmente ela latiria. Né? Tá vazio. Tá indo bem. Não, tem ninguém. Então a gente vai passar alguém aí. Agora a panqueca tá... Panqueca. Chegou perto da quadra aqui pra poder... Pra poder ver se ela... Acostuma com as pessoas, com bola batendo, porque ela fica muito ansiosa com a bola. E fica em cima do target. Esse aqui que é o target, gente. E ela vai ficar em cima. Ele vai treinar o fica com ela, pra ela não sair do target. Com muita agitação em volta dela, tá? Tem, né, mãe? É, porque tem a quadra aqui, tem a outra quadra ali, tem a agitação. Tem a agitação toda. É, o cachorro ali, e ela tem que ficar ali, ó. Ela saiu, ele manda ela de volta lá pra cima. Ok. Agora ele soltou, como se ela estivesse solta, né? Mas tá pisando em cima, pra ela não sair correndo. Pra ela ver que não tá na mão dele, pra ela meio que pensar que ela tá livre. E ficar ali. Olha as patinhas, que bonitinho. Ok. Alex, o que você tá achando da panqueca, Alex? Nossa, ela tá bem, ó. O cachorro latindo. Nossa, ela tá ansiosa, mas o cachorro latindo ela tá... Tem um cachorrinho ali, aqui não dá pra ver direito, por causa da mesa. E o adestrador, adestra, né? O Luke. O Luke e o Iron. E o Iron. É muito legal isso. Manqueca, me fala. Como tá sendo seu treino? Tá sendo bom. Eu estou batendo muito, muitas coisas. E eles vão fazendo tudo certinho. Nesse momento ele tá tentando fazer carinho nela, mas só que ela não aceita carinho de outras pessoas. Nem mesmo dele, que tá dando petisco pra ela. Mas isso a gente vai ter que trabalhar aos pouquinhos com ela. Bom, terminamos o adestramento. No final aconteceu um desastre. Né, amor? É. Estourou a guia da panqueca. Estourou. Simplesmente. Ela desfez a guia. Ela não tá gostando. É. Mas aí a gente teve que... Ainda bem que ele tinha outra, a gente pegou outra, ele já comprou o dele. Mas aquela guia que tava, ela desfez. Depois eu tô aqui na mochila, depois eu mostro pra vocês. Agora a gente pegou essa aqui, que é bem mais forte, melhor. É, depois a gente mostra, né? Você colou? Tem uma pessoa ali. Uma pessoa ou não? Um bebê. Um bebê. Chegamos em casa. Chegamos. Agora eu vou ter que deixar a panqueca sozinha. Vou deixar um pouquinho no banheiro, que ela gosta de ficar no banheiro. Que ela se sente segura, né amor? É verdade. Vou deixar com reaquecimento ambiental pra ela. E vou dar um pra Blu e um pra Mora também. Olha o que aconteceu com a guia. Olha isso. Se desfez. Se montou. Simplesmente. E você, meu amor? Ficou com saudade da gente? Sim, eu fiquei muito. Mas agora é a hora do não beijo. E as quatro primeiras pessoas que acharam a hashtag no vídeo anterior foram... Gatinhas e gatinhos, Vanelize, Emily e Rânio. Um não beijo pra vocês. Agora eu duvido vocês acharem a hashtag desse vídeo. Ah, não esquece de deixar seu like, se inscrever no meu canal e compartilhar pra todos os seus amigos. Porque estamos chegando a dois milhões de inscritos. Então me ajuda aí. Bora, bora, bora. Agora um beijo da Maurinha e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.